Música Hoje a noite tá uma uva, nós de nave na rua De BM, Porsche Cayenne, a Hornet da Fuga Alô São Jorge, cuida bem da nossa lua Pra que ilumine sempre a nossa madruga Sou do bandido madrugadão Que fecha as garrafas de weed Estouro o chandão no baile E o de verdade sabe da nossa humildade Mas se for pra fordá, tira onda ou tentar Pode deixar que nós entende bem da arte Cheito bandido, bandido, rico de saúde Vai cair no mundo, sim, claro, com certeza Acertamos o tiro, recompensa é consequência Se pra nós tá rico, fala baixo, nem comenta aí Cheito bandido, bandido, rico de saúde Vai cair no mundo, sim, claro, com certeza Acertamos o tiro, recompensa é consequência Se pra nós tá rico, fala baixo, nem comenta E continuando as ideias, vem assim Nós manda bem no visual George, George, Armani, Rolex, presidencial De camarote, aparentemente normal, perfume Paco Rabanne, ela vistou de longe Só tem malandro bom na quadrilha pesada Só maloqueiro, nego, véio de balada Luz que tá na quebra, nós tava E agora nós tamo aqui, favorado Tem mulher, tem funk, então tá bom pra mim E avisa pras neném Que eu tô dentro da área E ela sabe muito bem Que nós joga, vem, basta Se cair na graça Se derrubar, é penalti aí Eu meto a caixa Cheito bandido, bandido, rico de saúde Vai cair no mundo, sim, claro, com certeza Aceitamos o tiro, recompensa é consequência Se pra nós tá rico, fala baixo, nem comenta aí Cheito bandido, bandido, rico de saúde Vai cair no mundo, sim, claro, com certeza Aceitamos o tiro, recompensa é consequência Se pra nós tá rico, fala baixo, nem comenta Cheito bandido, bandido, rico de saúde Vai cair no mundo, sim, claro, com certeza Aceitamos o tiro, recompensa é consequência Se pra nós tá rico, fala baixo, nem comenta aí Cheito bandido, bandido, rico de saúde Vai cair no mundo, sim, claro, com certeza Aceitamos o tiro, recompensa é consequência Se pra nós tá rico, fala baixo, nem comenta Banda 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 Legenda por Sônia Ruberti